E solitária, eita, tô preso, ajuda aqui ó E estamos iniciando mais um episódio da nossa série de Minecraft A Fazenda E já estou chegando aqui no banco pra estar pagando mais uma prestação aí da nossa pizzaria Vou pagar, opa, que tá fazendo aqui, ó, o presente aqui, o presente já Rá, foi, caramba, essa espada aqui é muito boa, a melhor espada do mundo Opa, vem então, vem, não tenho medo de você não, não tenho medo de ninguém mais, ó Não tenho medo não, hein, não tenho nada de medo O que que tem um computador aqui? Tem um computador, dá pra comprar um computador? Dá pra comprar também uma lã? O que que isso aqui tá fazendo aqui? Não, não quero comprar nada não Bom, vamos chegar aqui rapidão, vamos estar pagando mais uma prestação aí da nossa pizzaria Que a gente comprou do Jubismaldo Ih, caramba, não, tá aqui os cartões, pensei que eu tivesse esquecido algum cartão, mas não Quanto que eu tenho? Eita, eita É filha da mãe Creeper, que que é isso? Explodiu aqui, de onde é que veio? Veio do além esse Creeper? Bom, vamos lá, eu tenho aqui na minha conta 90 mil Uou, da hora Vamos fazer um saque de 10, vamos pagar duas vezes direto Tipo, eu tô pagando de 5.5 mil pro Jubismaldo Mas hoje, vamos pagar 10 mil pra ele pra ser mais rápido Então deixa eu voltar, eu vou fazer aqui um saque Vou digitar 10 mil, não, 100 não, 10 mil Isso, e aqui? Eu não vou ter espaço no inventário pra colocar dentro do dinheiro Tira isso, tira isso aqui também Vai, ó, ó, nossa, não cabe tudo no inventário, hein? É muito dinheiro, mas quem quer dinheiro? Joga aqui, isso, pronto Consegui fazer o saque, muito bom Daqui a pouco eu pego meus itens de novo Tem que pegar o cartão ali daqui a pouco Deixa eu fazer o depósito agora na conta do Jubismaldo Cadê o cartão dele? Tá aqui, ó Jubismaldo Vamos aqui, vamos depositar pra ele Já pagamos aí 30 mil A gente comprou a pizzaria por 280 mil 30 já foi pago, faltam 250 ainda Vamos pagar mais 10 agora pra ele Vamos colocar aqui, vamos colocar Vamos colocando Aqui Aí, fechou Não, opa, opa, opa Peraí, tem 64 a mais, hein? Não, pode me devolver aqui, ó Me dá pra cá, devolve, devolve Pode devolver, é meu, é meu, é meu 64 Pode devolver Pode dar pra cá o 64 Agora sim, vamos ver o balanço Exatamente, ó 40 mil já foi pago Para o Jubismaldo Ainda falta 240 mil Deixa eu pegar meu cartão também Ah, inventário cheio do caramba Deixa eu chequei aqui mesmo Ainda falta 240 mil pra gente estar pagando Para o Jubismaldo E no último episódio eu pedi pra vocês postarem nos comentários Quem que vocês queriam que eu estivesse namorando A Lauren ou a... Que é a Catlin, né? A Catlin, tipo um lindo nome Catlin E aí vocês falam Teve muito, muito comentário mesmo Muito obrigado a todo mundo que falou aí E ficou bem dividido Muitos falaram a Lauren Muitos falaram também A Catlin Só que me disseram que a Lauren já estava namorando Vamos conferir isso agora Diz que tinha um anel na mão dela Não, a Lauren não A Catlin Quem que já estava namorando? Não sei se era a Lauren Ou as duas estão ali Vamos ver Não sei agora exatamente qual delas Que já estava casada E já tem até mesmo filho Porque tinha um anel na mão dela É isso mesmo? Vamos lá ver isso Mas também teve alguns comentários Dizendo pra mim que está namorando Uma outra menina lá De perto da nossa fazenda Que ela é fazendeira Aí é mais da hora Tipo posso estar namorando Eu sou um fazendeiro Que posso estar namorando Uma fazendeira Talvez seria legal Talvez seria legal Namorar aí Uma fazendeira Vamos lá ver se ela é bonitinha Daqui a pouco eu vou lá ver Se ela é bonitinha Tem que ser bonitinha Vai Tem que ser bonitinha Vamos lá ver se ela é bonitinha E talvez a gente namore Essa fazendeira Já que a Lauren Ou a Catlinha é casada Quem é essa aqui? Enzo Sai pra lá Enzo Não quero falar com você Cadê a Catlin Cadê a Lauren O que é isso ali? Quem é esse cara aqui? Quem é você? Enzo Esse aqui que é o Enzo Essa ali é Como é que é? Dakota Como é que é? Ei para quieto Dakota Eu não quero falar com você não Sumiu? Cadê a Lauren Cadê a Catlin Sumiu E caramba Cadê mesmo? Sumiu a Lauren e a Catlin Eita Nós sumiram Onde é que elas foram caramba? Também é de noite agora Deve estar em casa Vamos teleportar rapidamente Para a nossa casa Para a gente poder fazer Mais um pouco dela Eu também vou estar indo Daqui a pouco na prisão Vocês falaram muito Para mim estar indo Lá na prisão Que tem muito item bom Na verdade eu não vou pegar Os itens da prisão Porque eu vou estar roubando A prisão não é minha Eu não achei a prisão Então se eu pegar os itens da prisão Eu vou estar roubando Portanto Vamos só lá na prisão Eu não sei porque eu fiz Madeira de tabas de pinheiro Isso eu já finalizei aqui Não precisava Deixa eu refinar outra Então eu vou lá na prisão Para ver como é que é Deve ser legal Talvez tenha até alguém preso Vai saber se a gente não encontra Alguém preso na prisão Deixa eu guardar isso no baú Ah o baú está trancado Deixa eu quebrar aqui em cima Pronto Só para poder abrir E guardar os itens aqui Inventaram como sempre Incrivelmente bagunçado Eita nós hein Bota isso aqui para cá Bota isso aqui para cá Mas muito obrigado mesmo A todo mundo que falou Namora a Lauren Namora ela Namora a Catrinha Valeu mesmo Vou estar namorando alguém Hoje ainda Mas eu quero lá ver Se essa fazendeira é bonitinha Se for bonitinha Acho que eu vou namorar Com a fazendeira Vai Sou um fazendeiro Vou namorar aí com a fazendeira Vai ser mais da hora ainda Então vamos lá ver Se ela é bonitinha Primeiramente Eu vou adiantar um pouco mais a casa Eu estou querendo acabar logo ela Porém tem muito o que fazer ainda Então vamos dar mais uma adiantada nela Gastar mais alguns blocos Colocar mais alguns blocos Aqui nas paredes Quebra isso E qualquer dica que você tiver Aqui para a nossa casa Poste aí nos comentários Que com certeza Você está bem vinda Então se tiver alguma dica De construção Alguma dica para eu fazer na série Diga aí nos comentários Opa errou Quebra aqui Isso Nossa Vai muita Mais muita madeira ainda Eu tenho aqui Dois packs Eu tinha dois packs Agora já está acabando o primeiro Tem mais 64 de madeira E eu vou gastar isso muito rápido Estou gastando muita madeira mesmo Para fazer toda essa casa Mas o importante é que está ficando bonito Já foi um pack Vai mais um O importante é que está ficando legal Vai ficar bem na hora mesmo Preciso pegar também a areia E começar a botar na fornalha Essa areia para fazer vidro Por enquanto eu não fiz os vidros Mas depois que eu fizer as paredes Aí eu vou começar a quebrar espaços É para colocar o vidro Para colocar as janelas Depois que as paredes estiverem prontas Eu começo a fazer isso Melhor eu fazer as paredes primeiro Já ter uma visão de como vai ficar a casa Aí depois sim eu começo a fazer O local para colocar as janelas Aqui já vai ser uma sacada Depois eu vou colocar uma cerquinha aqui em cima Para fazer uma sacada Vai ficar bem na hora mesmo Preciso fazer também uma porta Acho que ali Nessa parte era para ser uma janela Acho que vai ser uma porta Acho que ali Aquilo ali acho que vai virar uma porta Porque aonde iria ser a porta Que era aqui Não dá mais Aqui que era para ser a porta Porém como agora Deixa eu passar para cá Não dá para passar Mas não dá para ser a porta ali Não vai ser mais ali Porque está esse cara na frente Então eu vou fazer a porta depois aqui Só que aí eu vou ter que mudar minha cozinha Não sei como é que eu vou fazer a cozinha Porque eu pretendia colocar Os móveis da cozinha Tipo saindo daqui Até aqui Eu pretendia fazer uma cozinha de canto Nessa parte aqui E como vai ter uma porta aqui Não vai dar para fazer de canto Vou ter que fazer uma cozinha diferente Quebrar isso aqui também Que está errado Mas está ficando legal Está ficando muito da hora mesmo A nossa incrível casa de fazenda Aí maravilha Já foi quase tudo Caramba como vai madeira Então aqui eu vou quebrar Vai ser feito porta Já quebra esse bloco Quebra aqui também Depois eu tampo esse buraco E eu acho que a porta da cozinha Eu vou estar mudando Vou estar colocando a porta da cozinha Acho que é para o lado de cá Para eu poder colocar A cozinha de canto aqui Eu começo a fazer a cozinha de canto Nessa parte E para a porta não ficar muito em cima Eu coloco ela um pouco mais para cá Depois eu faço isso Primeiramente Deixa eu gastar mais esses 28 blocos Só para eu poder adiantar Um pouco mais as paredes Vamos lá, vamos lá Vai muito Mais muito bloco ainda Tem que ser mais um nível Estou com 3 de altura 1, 2, 3 de altura Fazer 4 de altura Para ser bom Aí 4 de altura Eu posso colocar a iluminação embutida E fica melhor ainda Eu ainda não sei Como é que eu vou fazer o telhado Tem que elaborar também aí Um método Para estar fazendo o telhado Que fique bonito Não quero fazer um telhado chapado Não quero fazer aquele telhado Que é só colocar um bloco E fechar sem elevação Não quero fazer um telhado reto Quero fazer um telhado aí Com curvas Um telhado tipo Mais normal de casa Não aquele telhado reto Mas sim aquele telhado Com a curva mesmo Com a parte mais alta Bem no meio Quero fazer esse tipo de telhado Fazer na verdade Trabalho fazer tudo isso Mas de boa Vamos correr lá ver a fazendeira Vamos lá ver Se é essa Não sei como é o nome Ou o buraco aqui Não sei se ela é bonita Vamos lá agora ver Como que ela é Se ela for bonitinha Vamos estar namorando Olha só que da hora Vamos namorar aqui nesse mod Vamos namorar aqui na série De Minecraft Pula 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 Isso Eu tô com fome Eita Quebrei o dedo do pé Machuquei aqui o dedo do pé Dei uma machucada Eu tô com fome Mas é bom que tipo Eu tenho muita Mas muita maçã Eu também tenho que comprar Mais árvores de frutas E plantar Comei Come um monte vai Isso aqui logo tem bastante de novo Pega aí Comei a maçãzinha aqui ó Bem de boa Mais uma Perfeito Eu já estou aí Completamente alimentado Quebra quebra Deixa eu ver isso aqui Bom Deixa eu guardar alguns itens aqui Pode guardar Não deixa o ferro já processando Já coloca o ferro Na fornalha pra processar Já coloca também aqui mais carvão Joga Não tem madeira aqui Pode usar madeira mesmo Vocês falaram também Pra mim tá colocando O bloco de ferro Aqui que ele vira Barra de ferro de novo Olha só que maravilha Valeu pra dica aí ó Só colocar o bloco de ferro ali Que ele novamente Se transforma em barra de ferro Tá o que mais eu posso guardar por aqui Headstone Guarda aí Minério de ouro não precisa Enxada desse aqui mesmo Isso aqui eu vou usar Já pra fazer a sacada Já pega esses blocos Vou estar usando depois Pra sacada Bom Vamos lá conhecer Essa menina fazendeira Vamos lá caramba Tô animado Tô animado Tô muito feliz Vamos começar um namoro lindo Olha só que da hora Que da hora mesmo Vamos começar a namorar Será que é bonita? Se não foi bonita Não sei se era assim Tem que ser bonitinha Tem que ser bonitinha Vamos lá Cadê? Cadê? Quem que é? Acho que tem um monte de gente por aqui Essa ali É a fazenda Aí tem filho já Ni Cai Cai Meu nome é cai Qual é o seu? Meu nome é É Catrina Mentira Você tem que brincar com a Catrina Você conhece a Catrina? Catrina é o melhor menino É o Catrina é tipo O menino mais da hora aqui da região É o menino Catrina é muito da hora É muito legal conversar com a Catrina Vamos ver se você é legal também Bate papo Lá 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 Eu não estou escutando Lá 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 Eu vou chutar você Eu vou chutar Não vou chutar não Não sou do mal Olha eu estava indo Ir tentar subir no telhado Vai subir no telhado Não vai cair Essa aqui Erin Não Erin Acho que é filho dela né Não eras Não eras Deixa aí Erin já O que que tá rolando lá na festa aqui ó Um festão aqui pessoal O que que é isso daqui Todo mundo em volta Todo mundo dentro da lavoura ali Não tô entendendo Alan Sai pra lá Alan Não quero falar com você Eu quero namorar hoje Eu quero namorar Essa aqui Vá Vera 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 Você é casada já Vera Onde é que tá a aliança Você falar de aliança De anel Onde é que tem anel Eu não tô vendo anel em ninguém Ô cara Olha o guarda ali em cima Ó cara guardando todo mundo O cara tomando Cuidando das seguranças de todos Ali em cima Onde é que eu tô procurando alguém Que tem anel Só pra eu saber Qual que é o anel Onde é que tem anel aí Quem é você Rosalie Rosalie Olha o nome da pessoa Essa aqui Ó gostei dela Gostei Como é que é Bicky 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 Bonitinha Vai gostei da Bicky Ela é casada Tem anel Não tô vendo anel nenhum Como você está hoje Eu estou bem E você Vera Ó todo mundo em volta de mim Sou tipo o galã Da vila Sou o galã da região Ó a Nick também Todas as mulherzinhas Volta de mim Todas as tiazinhas Em volta Sou muito galã Sou muito bonito Sou muito bonito Aqui no Minecraft Pô acho que eu vou Eu vou namorar com a Vera Vai Esse nome aqui é muito difícil Hein Esse nem brasileiro é Beckin Zelina Zelina tipo Zelina É tipo o nome de carro Tipo Belina Belina é o nome de carro Zelina é o nome dela É tipo o nome de carro O nome da pessoa Eu vou namorar com a Vera Gostei da Vera 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 Agricultor Vera Oi Oi Vera Tudo bem Você é casada Eu quero conversar Eu quero especial Contratar Não Não pode Não tem aqui Não posso aqui Interagir Abraçar Tá Onde é que você é que não Você é que tem que ter opção Em especial ali Especial Contratar Não Especial Contratar Especial é todos iguais Exatamente Eu quero falar com a Vera Vai Vera Vera Vamos sair do meio da população Tem muita gente Né Vera Muita gente Vem cá Vem cá Siga-me Mas vem comigo Mas vem pra cá Vem cá Vem cá Vera Vem cá Chega aí Vera Chega aí Vem cá Vera Vera Mas vem pra cá Mas vem pra cá Vou fazer um pedido de namoro pra ela Vem pra cá Ó Vem pra cá Vem pra cá Vera Oi 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 Vem pra Onde é que ela vai Ih Já quer que eu vou lá dentro da casa dela Ó O louco O louco Vamos lá então Vera Chega aí comigo Vem comigo Vem comigo O que você quer aqui O que você quer Oi 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 Mas oi Mas Vera Mas vem pra cá Mas vem pra cá É bom ver você Ela já gostou de mim Ó Mover-se livremente Vem cá Vem cá Vem cá Ô Vera Ô Ô Vera Vem cá Vera Eu quero falar com você Por favor Ih Ela Ih Não Ela é Zelen Eu pensei que fosse um cara Não Eu quero falar com a Vera Vai Interagir Aperto de mão Contar história Você é terrível Creepers também tem sentimentos Eu devo ter contado uma história pra ela Que eu matei um Creeper Ela falou que eu sou um terrível Que Creepers tem sentimento Não tem sentimento não Tem matar os Creepers tudo Hein Vou dar um presente Eu vou dar aqui pra você Um machado Uau Eu realmente precisava de um desses Olha só Ela gostou do meu presente Eu não sei porque eu dei o meu machado pra ela Mas tudo bem Ela gostou do meu presente Eu vou dar um abraço Você está coberto de folhagem e lama Não tô não Tomei banho Passei até perfume Passei perfume lá Botei Não fala assim Não fala assim Que eu passei perfume hoje Interagir Abraço Por quê? Porque sim Deixa eu dar um abraço em você Ela também é Ela tá se fazendo de difícil Vocês estão vendo? Ela tá se fazendo de difícil Eu vou dar um bate-papo com ela Você sinceramente acabou de dizer isso? Sim Eu disse Eu disse Interagir Eu posso beijar ela Obrigado Oi? Não entendi Beijei Ela beijei Não tô entendendo Beijar Obrigado De novo Olha os coraçãozinhos aqui Humor infeliz Ih Deu ruim Deu ruim Beijar Oi Sai daí Sai pra lá Vou chutar vocês Sai pra lá Vocês estão atrapalhando aqui Meu relacionamento com a Vera Vou chutar vocês Sai pra lá Sai pra lá O que está acontecendo com você hoje? Deixa eu fazer de novo Beijar Nossa Tô dando 50 beijos Você chama isso de um beijo Ih Me ofendeu Me ofendeu Me ofendeu Não gostei Não quero mais falar com você Me ofendeu Diz que eu não beijo bem Olha só Me ofendeu Vou beijar de novo Obrigado Por quê? Por quê obrigado? Não tô entendendo Beijar Ah Washington Beijar melhor que você A gente já tá beijando vários homens Essa aí é meio piriguete Essa meio piriguete Tá beijando vários homens Não quero mais beijar ela Não quero mais namorar com a Vera Eu vou embora É piriguete A Vera é uma piriguete Verdade A Vera é piriguete Não vou mais namorar com a Vera Vou lá na prisão visitar Porque a Vera é muito piriguete Cês viram ali ó Ela tá dizendo que os outros Beijo melhor ali Não sei o que Ela é piriguete Ela é piriguete Não vou namorar com a piriguete Caramba Bom Agora eu só tenho que saber aí Qual é que é a casada Essa Kathleen Ou a Lauren Acho que é a Lauren Se não me engano No que eu li nos comentários anteriores aí Do vídeo anterior Quem era casada Era a Lauren Não tenho certeza disso Se você puder me dizer Posta aqui nos comentários Mas acho que a Lauren é casada A Lauren é casada E a Kathleen não Então eu vou ter que ver aí Se eu vou namorar com a Kathleen Ou se eu vou encontrar Alguma outra pessoa Pra namorar pra cidade Vamos quebrar isso aqui Que eu sou invasor mesmo hein Eu tenho um botão aqui não? Eu não tenho um botão Eu vou quebrar Eu vou invadir Porque eu quero conhecer a prisão Aqui tem um botão Agora tem um botão Abre aí Olha só que da hora Então Diga aí meus comentários Se é que eu devo namorar com a Vera A piriguete Vera Devo ou não devo namorar com a piriguete Ela é a piriguete A Vera é a piriguete Eu devo namorar com ela Ou devo procurar uma outra Ou devo namorar com a Kathleen Porque eu acho que a Lauren é casada Posta aí nos comentários O que é isso aqui? Que negócio é esse? Ah, isso aqui pros caras almoçarem? É isso? Esse pessoal que tá preso ao almoçar? Cadê as celas hein? Cadê as celas que eu quero ver? O que é isso ali? É um cachorro? É um cachorro? O cachorro tá preso? O cachorro não fica preso não Vem pra cá Eita Vem cachorro Vem Mas vem pra cá Mas vem pra cá Vem cachorro Ele tá sentado Ih Os caras ensinaram o cachorro a sentar Mas não ensinaram a levantar Coitadinho Tadinho dele Vem cachorro Não Não matei o cachorrinho Eita Mas olha Acho que era uma estátua hein Mas tinha uma estátua O que que tem aqui? Deve tá as celas aqui embaixo hein Oh Deve ter preso aqui O que que tá escrito aqui? Terrole Terrole o que? O que que é terrole? Ih solitária Eita Tô preso Ajuda aqui Ô Chama o almoço Não Chama alguém aí Deixa eu quebrar aqui que eu sou o vândalo hein Sou o vândalo mesmo Deixa eu arrumar isso aqui Isso aqui é solitário hein Isso aqui é o que? Execução Sala de execução Nossa Que violência hein A sala pra matar pessoas Os caras colocam uma pessoa ali e matam ela Que que é isso? T-lever Ó Tem um barulho de pistão O que que ele faz? Olha só A sala de execução Se liga só como é que é Esse aqui fica abaixado Aí o preso entra aqui Quando o preso tá aqui Que ele é pra ser executado Os caras fecham a porta No momento que fecha a porta Os caras ativam esse negócio E abre o vidro e ele cai na lava Que Sala de execução Muito Mas muito macabra hein Parece filme de terror O que que é isso aqui? Aqui que fecha a porta Os caras colocam o preso ali ó E fecha a porta Ele não consegue fugir Aí depois os caras ativam aqui E ele cai na lava Que loucura hein Que que é isso? Achei desnecessauro hein Achei desnecessauro Uma sala de execução na prisão Negócio tipo de filme de terror hein Muito macabro Mas cadê as celas hein? Cadê as celas? É pra cá Acho que é pra cá Aqui ó Cafeteria Que cafeteria? Cadê as celas? Tá essa aqui é a cafeteria Eu já tava aqui Do lado tem o que? Do lado tem Staff Equipe A equipe fica por aqui Staff e equipe Ali é pra subir pras torres Ó tem uma porta Que deve subir ali pras torres Tipo mais importante A prisão que é o que? Que é as celas Não tem Ou a galera fica tudo correndo por volta aqui Acho que os presos ficam correndo Tipo os presos ficam correndo de lado pro outro Por aqui mesmo Será que é isso? Tá o que que tem aqui? Aqui é a saída Tá aqui a saída Então é pra outro lado Peraí Peraí Abre aqui Vamos ali pro outro lado Não mas ali é cafeteria As outras coisas Não é ali É ali É ali É ali o cell block Exatamente Aqui ó Sela é aqui mesmo Ó Tá aqui as celas hein Tem ninguém não? Tem ninguém não Tá tudo tranquilo ó Sela A2 Não 3A 3A né 2A E 1A Olha várias celas Legal hein Legal demais Mas vou finalizando esse episódio por aqui também Não esquece de avaliar o vídeo Caso não for inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos Muito obrigado por assistir Olha só Tem mais celas aqui pra baixo Nossa que da hora hein Muito Mas muito legal mesmo Ó tem alguns itens Eu vou pegar porque Se eu pegar isso aqui eu vou estar roubando Então diga aí nos comentários Devo namorar a Catlin Ou devo procurar uma outra namorada Porque vocês viram que a Vera É uma piriguete A Vera é piriguete É muito piriguete hein E se você não viu algum episódio aqui da série ainda Depois confere Aqui na descrição do vídeo Eita tá fechado Não tem botão nenhum Confere agora aqui na descrição do vídeo A playlist da série E confira os outros episódios Fala muito a pena Ó tem mais uma cela aqui Que prisão legal hein Ó toda branca hein Que isso E qualquer dica que você tiver aqui pra nossa série Qualquer dica que você tiver pra fazenda Diga aqui nos comentários Mas então agora sim Muitíssimo obrigado pra assistir Se você perdeu o episódio Confere agora aqui na descrição do vídeo A playlist da série E confira os outros episódios Me acompanhe no Twitter Me acompanhe no Facebook Link tá aqui na descrição Pra você se manter mais informado Sobre tudo Então agora sim Muitíssimo obrigado pra assistir Não esqueça de avaliar o vídeo E tchau 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 Tchau